Oi meninas, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Não é que eu comprei uma nova White Leg na Reni? Então vamos montar alguns looks com ela? Vamos lá! Ontem sexta-feira eu passei lá na Reni e trouxe essa White Leg comigo. Ela é diferente da da anterior que eu comprei. Aquela é da Cortelli e tem um jeans mais escuro. Quem ainda não viu tem vídeo no canal. Essa daqui tem um jeans mais claro tradicional. Cintura bem alta. Ela tem essa lavagem onde umas partezinhas ficam mais escuras e outras mais claras. Mas aqui ela é toda toda uma azul uniforme. Eu achei bem bonita a lavagem dessa calça. Veste muito bem. Olha só como ela fica. Eu passei a tesoura... Eu não. Minha mãe passou a tesoura lá embaixo na barra, mas ela já vem desfiada. Então não mudou nada. Não mudou muita coisa. Só tirei assim uns dez centímetros porque ela vem bem comprida mesmo. Não tem elastano. Gosto porque tem esse... O zíper bem alongado. Não gosto de calça quando o zíper fica aqui, sabe? Bem curto. Então gosto disso. E o preço dela foi R$ 139,90. Ela é da Marfino e a referência é essa daqui, gente. Então, vocês que quiserem procurar no site, tem a referência aqui. Faz um print. Deixa eu guardar o preço aqui. Agora vamos para o primeiro look. Eu coloquei... Ai, não tá focando, né? Focou. Primeiro look, eu coloquei uma regatinha. Não tão básica porque ela é... Ela é de oncinha e ela tem umas rendinhas aqui. Então, é uma blusa muito arrumada. Apesar de ser de alcinha, de viscose. E a calça, né? Maravilhosa. Eu tô muito feliz que eu comprei essa calça. Achei o meu tamanho 42. Eu vi 44, eu vi 40. Mas eu sei que em muitas lojas ainda tem. Combinei com uma botinha de camurça. Ficou ótimo. Ela é ótima para ser usada com salto, obviamente. Mas como vocês já viram no vídeo anterior da minha Wide Leg da Cortelli, jeans azul escuro, eu uso também com tênis. Eu vou fazê-lo aqui com tênis hoje aqui também. Mas eu acho que ela modela o quadril. Essa calça é muito bonita. Eu super recomendo aí para as meninas que gostam de uma... De uma... Essa modelagem Wide Leg mais justinha aqui no quadril. Tem umas que ficam mais larguinha. Essa modela deixa o corpo bem bonito mesmo. E eu gostei bastante. Vamos para o próximo look agora. Apesar desse tipo de calça combinar com blaze mais curtinho, cropped, eu também gosto quando eu uso com blaze mais alongado. Eu acho que fica elegante também. Olha só. O que que vocês acham? Por ela ser mais justinha aqui, eu tô com cropped também bem justinho apertado. Esse aqui é uma sutiã branca, gente. Eu acho que mesmo as duas peças sendo mais larguinhas, não fica com um ar muito, sabe? Desleixado. Eu acho que dá um ar... Um ar elegante, apesar da calça ser larga, o blaze ser comprido, por eu tá com top e por essa parte aqui ser mais justa. Então, dá um contraste. Deu pra entender? Se fosse uma camiseta muito largona, ou se essa calça fosse muito larga aqui, aí ia ficar meio desleixado, meio... Assim, não. Por ter alguma coisa justa aqui no meio, nessa região, essa parte mais larguinha não cai assim no desleixo. Eu acho que dá um toque elegante. Acho que deu pra entender, né? Acho que deu. Mas, o que que vocês acharam? Cores aí, combinando. Eu coloquei uma sandália agora de salto alto, rosa, um tamaquinho. Ficou bom também. Deixa eu ver aqui. A altura certinho, olha só, o salto tá cobrindo. Tudo certo. Gostei. E sem o blaze ia ficar normal, né? O top e a calça. O blaze é que dá o toque especial, mesmo a cereja no bolo. Gostaram? Então, vamos pro próximo. E se você gosta de moda, desse tipo de vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, mãozinha pra cima, se inscreva no canal e me siga no Instagram, ursula.angel.56. Vamos continuar. Agora, eu trouxe uma manga bufante, bem bonita. Essa blusa aqui é da Marisa. Já tem um tempinho, acredito que não tenha mais na loja. Mas, é uma blusa de tricoline, né? Um top, na verdade. Ela é curtinha. Ela é uma blusa muito bonita, que eu gosto muito dela. E com a calça ficou ótima. Deu um ar romântico nessa calça, que essa calça tem um ar mais sensual, por ela ser mais justinha aqui no quadril. E ficou ótima. O que vocês acharam? Nos pés, eu coloquei um tamanquinho mais baixo. Olha só. Rosa. E ficou assim. Eu amei esse look. Gostei bastante. Vou usar muito, eu tenho certeza disso. Inclusive, no outono, como vocês podem perceber, está calor no Rio de Janeiro. Pra variar. Vamos pro próximo look. Agora, eu prendi meu cabelo. Coloquei um rabo aqui. E uma jaqueta. Vamos ver como que fica jeans com jeans. Esse look, eu gostei. Porque as lavagens são muito próximas, não é? Então, fica meio que uniforme. Eu gostei. Usaria, apesar da jaqueta ser alongada, aqui de novo, ficaria melhor com uma jaqueta cropped. Sem sombra de dúvida, pra marcar a cintura. Conforme eu tinha falado no vídeo anterior, no último vídeo da Wide Leg que eu fiz, não foi? Eu bati nessa tecla, realmente fica melhor. Mas, como a gente não tem uma jaqueta curtinha, e se quiser usar, dá pra usar, gente. Apesar de ser uma peça mais larga, como eu botei uma peça justa, é uma camiseta mais justinha. Tá dando pra ver? Ela é cropped, olha. É uma camiseta mais justinha. Então, dá pra fazer aquele contraponto que eu falei no look anterior. Agora, eu botei um tênis. Olha que lindo. Esse tênisinho é novo também. Ele é da Marisa. Um chuchuzinho que tem esse detalhe preto. E tem esses furinhos. Ele é muito confortável. Inclusive, no último provador, eu tava com ele. Na Marisa tem. Gostei da calça com tênis. E com a jaqueta também. Então, vai dar pra usar, né? No outono. No outono e inverno, quando esfriar um pouco. Até eu comprar uma jaqueta cropped, eu vou usando essa daqui. E eu gosto de jeans com jeans. Não tenho nada contra. Eu acho que fica legal. Principalmente quando as lavagens são diferentes. Uma mais clara, uma mais escura. Mas assim também eu gosto. Acho que dá uma uniformidade aí no look. Nada contra. Tudo positivo. Eu gostei desse look. Vamos para o último agora? Bora lá comigo. O último look. Eu coloquei uma blusa sem manga. De gola alta. Olha que linda essa blusa. É a blusa caneladinha que sempre tem nas lojas nessa época do ano. E coloquei um blaze agora mais curto. Esse blaze é lindo, gente. Olha só. Ele tem um xadrez bem singelo. Tá vendo? Tipo o príncipe de galhas. Ele é lindo. E é isso. Com a wide leg ficou bom. Cinza, né? É bom porque tem tudo claro, né? Branco, cinza. A wide leg é clara. E eu continuei com o tenizinho para dar uma bossa aí toda fashionista nessa wide leg. Maravilhosa. Gostei. Também é um look aí para dias mais frios. Protege a garganta, né? Eu tenho várias blusinhas com gola alta. Não porque eu goste, porque eu tenho o pescoço mais curto, como eu falei para vocês. Mas é por questão mesmo de proteger a garganta. Não ficar inflamada. Então eu uso bastante. Mas eu sei que a gola alta não me valoriza muito. Mas tudo bem. A gente usa, né? Porque eu tenho rinite. É qualquer coisa. A garganta fica inflamada. Então gostaram? Eu gostei porque o cabelo ficou mais... Mas não deu aquela informação de cabelo aqui. Então deu uma alongada. Isso conta também que o cabelo ficou alto. Eu gostei. A wide leg está aprovada. Vou usar muito. Eu tenho certeza disso. Principalmente nessa época do ano. Hoje está calor, mas essa semana fez um friozinho. Eu já usei muito jeans. Por isso que eu estou comprando alguns jeans esse mês de maio. Vocês devem ter percebido que eu fiz bastante looks com jeans. E vou usar tudo. Eu já estou usando, por sinal. E é isso, gente. Obrigada pela companhia. Comentem aqui embaixo os looks que vocês mais gostaram. Se vocês já tinham visto esse jeans lá na Rene. E inclusive chegaram mais novidades em jeans por lá. A Rene é ótima, né? Essa semana tem mais vídeos. Se Deus quiser, por lá. Eu sei que vocês já estão me pedindo a coleção nova da Atelier. A coleção nova da Atelier. Vou ver se eu consigo ir atrás de alguma Rene para gravar essa coleção. E é isso. Beijo no coração. Até a próxima. Fique com Deus. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.